Oi, oi, tudo bom? Aqui é Ives Lopes do blog Bolsa de Ideias de Negócios e mais um vídeo do Bolsa de Ideias Responde. No vídeo de hoje eu vou responder a Cida Jax, que escreveu um e-mail pra gente, inclusive você pode fazer isso também. Se você tiver dúvidas sobre ideias de negócios, trabalho em casa, trabalho em home office, pode mandar pra gente no contato arroba bolsadeideiasdenegócio.com ou deixa aí nos comentários do vídeo, leio e respondo todos, ainda pode virar também assunto aqui no Bolsa de Ideias Responde. A Cida Jax, ela escreveu o seguinte, Ives, boa noite, olha só a situação, quero ser secretária remota aqui em Minas Gerais, porém fui aqui no pesquisador Google Trends e vi que as tendências caíram muito, eu estou insegura de começar esse negócio. Tenho experiência em rotinas de escritório e ainda não decidi a área específica, na verdade, quero dar um conforto para as empresas no sentido de prestação de serviço. O nicho que escolhi é prestação de serviços para empresas e não sei em qual assunto me especificar, porque se fazer coisas demais pode acabar saindo do foco principal que é aliviar meu cliente daqueles trabalhos cansativos e torná-los seguros e comprometidos. Aguardo, seu retorno, obrigada, Aparecida Jax. Primeiro lugar, Cida, já respondi também, muito obrigada pelo seu e-mail, essa dúvida pode ser de outras pessoas que têm se interessado sobre a atividade de secretária remota. Inclusive, eu já gravei um vídeo explicando tudo sobre essa atividade, a Cida já viu também, e inclusive o artigo, o artigo que eu escrevi sobre secretária remota é um dos artigos mais lidos no blog Bolsa de Ideias de Negócios. Vou deixar o link para você ler também e tirar suas dúvidas sobre essa atividade, que é prestar serviços de administração, serviços administrativos para outras empresas. A dúvida da Cida é se ela deveria realmente arriscar nessa atividade, que é uma atividade nova. É a minha opinião, o que eu respondi para a Cida e também respondo para as pessoas que têm um pouco de insegurança de iniciar uma atividade que é nova, é a seguinte, você precisa entender que essa, ao invés de ser um problema, pode ser uma oportunidade para você. Porque tanto as pessoas, os empregadores, quanto também os donos de empresas que precisam desse tipo de serviço, muitos deles ainda não conhecem essa atividade, então pode ser um desafio para você de oferecer, de mostrar que existe essa atividade, mas também é uma oportunidade de ganhar dinheiro em um campo que ainda há muito que crescer. Isso quer dizer que você tem uma concorrência baixa e é um tipo de serviço que é vital para os empresários, é vital para qualquer empresa de pequeno porte para cima. Então eu quero deixar nesse vídeo algumas dicas que podem fazer com que você tenha um pouco mais de segurança e você pode também acreditar que essa pode ser uma oportunidade de negócio para você. A primeira dica é a seguinte, encare isso como uma oportunidade. A crise, que poderia ser um problema, pode ser uma oportunidade para você, porque é um momento em que as empresas estão cortando custos. E é muito mais caro para quem teve empresa, como eu já tive, já tive funcionários, e eu sei por experiência própria que contratar um funcionário, contratar uma secretária, tem custos muito mais altos do que terceirizar esse serviço. Os custos de CLT são os custos mais, talvez mais importantes das despesas de uma empresa e você oferecendo sua prestação de serviço pode mostrar isso, isso pode ser um fator positivo para que as empresas se interesse em você, na sua prestação de serviço. A segunda dica é sair à procura do mercado para saber exatamente quais são os custos que as empresas têm para contratar um profissional, uma secretária. Quais seriam os custos que essa empresa têm? Então, baseado nesses custos, você busca oferecer o seu preço de uma forma que ela seja vantajosa. Você precisa conhecer qual seria o gasto que a pessoa que está contratando teria e qual seria o lucro que ele teria ou quanto ele iria economizar se ele contratasse o seu serviço como secretária remota. E a terceira dica do Bolsa de Ideias de Negócio é oferecer esse serviço em um tempo reduzido de forma gratuita. Isso vai fazer com que empresas que nunca ouviram falar ou que pouco conhecem sobre essa atividade secretária remota elas tenham o interesse de conhecer os seus serviços. Pode ser um serviço que você oferece por um tempo de um mês, por exemplo, e a partir daí ele contrata o seu serviço e começa a ver como isso pode ser vantajoso para a realidade financeira da empresa. Essa é uma estratégia que pode funcionar muito bem. É uma troca onde você vai oferecer o serviço gratuitamente por um tempo reduzido e com isso conseguir o interesse de empresas que ainda não conhecem essa atividade. E para finalizar, como nós falamos de empreendedorismo, a palavra risco é algo que faz parte do negócio. Aliás, eu penso que risco ele existe em tudo, seja se você é empregado, se você é empregador ou se você vai abrir uma pequena empresa, vai trabalhar em casa, enfim, riscos eles existem mas eles podem também ser riscos calculados. Então, se você está pensando em trabalhar por conta própria é importante que você tenha isso em mente que os riscos sempre vão fazer parte mas quanto mais organizada e planejada você for, você vai reduzir os riscos de ter prejuízo riscos de não ganhar dinheiro no tempo que você calculou ou esperava ter de resultados, tá? É isso, o link desse livro, Secretária Remota, vou deixar na descrição o livro, ele traz todas as informações que você precisa saber para começar um trabalho como Secretária Remota e também vou deixar o link do artigo do vídeo que eu gravei falando de ideias e dicas para você trabalhar com as atividades Secretária Remota. Se você tem dúvidas, deixa aí também na descrição que eu leio e respondo todas. É isso, eu fico por aqui, você fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!